Eu cantava pra ela, ela olhava pra mim Me jogou tantos beijos, a noite toda assim Os rapazes tiravam, ela para dançar Ela dizia não, deu até confusão E ela só me olhava Sou o seu cantor, é a minha fã Será que não podemos namorar? Sou o seu cantor, é a minha fã Eu acho que um cantor e uma fã também podem se amar Também podem se amar Maravilha!